A gente vai agora falar de uma festa, festa de Páscoa em Sorocaba, reúne cerca de 60 mil pessoas no Passo Municipal, vamos ver. Os brinquedos fizeram a alegria das crianças, que formaram filas cheias de rostos ansiosos. Energia não faltou, mas não foram só elas que aproveitaram. A gente tem que aproveitar, torcer de graça e aproveitar estar junto da família também, que eles vieram de fora, né? Estamos todos aqui, e tá ótimo, maravilhoso. O prefeito Rodrigo Manga subiu ao palco para agradecer a população. Agradecer aos vereadores, secretários, todos os patrocinadores, toda a equipe que ajudou. Segundo a organização, foram 20 mil ovos arrecadados por meio de doações e parceria com a iniciativa privada. Um dia extremamente importante que você traz a alegria para as crianças, a diversão, o lazer, mas une também essa questão de fé, independente de religião, para não perder o sentido dessa época extremamente importante que representa a ressurreição do Nosso Senhor Jesus. O evento contou com apresentações musicais e culturais. Sob a direção de Mário Pérsico, a apresentação com temática religiosa foi apresentada pela primeira vez na Páscoa. A gente tá chamando de alto de Páscoa, mas é inspirado na música Convidei Jesus para jantar lá em casa. Em 2020, a gente não conseguiu fazer A Paixão de Cristo por causa ainda da pandemia. Então, em dezembro, nós fizemos um alto de Natal. E aí, agora, nós adaptamos esse alto para um alto de Páscoa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A orquestra de viola Zé Franco subiu ao palco para a apresentação da música que inspirou a encenação. A criança comeu e a alegria estampada em seu rosto. O Miguel, de quatro anos, terminou a noite como o coelhinho da Páscoa. Eu gostei, eu tô achando sensacional.